deixar as unhas crescerem, não é? Hoje, para você saber um pouquinho sobre a tendência no mercado dos esmaltes, para saber mágicas rápidas que deixam as suas mãos com as unhas compridas e elegantes, eu estou recebendo aqui a manicure e blogueira Denise Malakias, que vocês já conhecem, e que eu adoro e que sofam. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bom? Eu adoro o teu blog, Patricinha Assalariada, né? Acho genial. Ah, eu amo, né, o jeito que você fala. Eu lembro de você falando da risada. Porque é verdade, a maior fã do blog é você. Toda mulher tem direito a ficar bonita e elegante, não tem? E gastando pouco? É, independente da sua classe social, né? Eu sou fã, né? Gastar pouco, isso é bonita. Antes de começarmos o bate-papo aqui sobre as unhas, deixa eu te fazer um elogio que todo mundo amou a sua dica para fortalecer as unhas na revista. Ai, que máximo! Muito legal! Você deu uma receita caseira, simples e que dá certo. É, funciona muito. Que é o melhor de tudo. A minha foi roubada, né, minha base, porque minha cunhada viu lá em casa. Ah, dá pra mim! Aí, cadê tempo de eu fazer a minha? Aí todo mundo faz, menos eu. Você tá? Mas não tem problema. Mas agora eu alongo as minhas unhas. É, né? Bom, além de dar essas dicas preciosas, a Denise se especializou em fazer unhas de gel. Alongamento de gel. É isso? Alongamento de unhas de gel. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos! Tá! Todo mundo pode fazer, Dê? Todo mundo pode fazer! Tá! Desde as mais novinhas até... Não dá problema, qualquer pessoa pode fazer. Tá! Você usa um equipamento enorme pra fazer tudo isso, né? Uso! Uso! É! Quando você vê a primeira vez, meu Deus, fica louca! Vai contando aí o que você que faz. Então, o que que acontece? O alongamento que eu uso, ele usa um tip, que é nada mais do que uma unha postiça. Tá! Tá? Ela é colada na unha natural, né? Dessa forma, eu não sei como é que vai... Ele vai pegar bem aí onde você tá. Eu peguei qualquer tamanho, né? A gente escolhe um tamanho bem legal. Cola com a cola própria pra unha, então não tem problema, não é super bonder, não é nada disso. Depois de colada, tem que lixar, porque ela tem que ficar bem natural, tá? Então, lixa, deixa ela no nível da tua unha natural, e aí começa a se tranqueirar, do que a gente usa, né? Mas assim, antes de você colar esse tip, que é tip? Tip. De colar esse tip, você faz a unha normal? Na verdade, não. Ah, vamos mostrar. Ela está pedindo pra você mostrar o tip de novo. Com a... Na unha de gel, na verdade, a gente não tira a cutícula. Porque o que acontece? Vai que dá lá uma bobaginha e tira um bifinho. Ah, tá. Põe em cima da sua ali, só pra gente ter uma ideia. Deixa o comprimento que quiser, Denise. Deixa, é. Eu tenho esse tipzinho aqui, tipo assim. Tá. Isso. E tem um mais comprido que eu já mostro ali. Tá. Porque na hora de você passar o gel, se você tiver com a unha machucada, a cutícula machucada, vai doer. Sabe? Então, não é indicado nem tirar a cutícula na hora de fazer o movimento, nem depois. É isso. É uma maravilha. Deixa eu só te interromper, porque deixa... Sabe o que eu acho muito legal desse alongamento? Porque você não compromete a unha inteira. Você não cola nela inteira. Não, só num pedaço. Da metade pra frente, né? Olha, essa aqui é gigante. Olha lá. Aí pode deixar. Olha, que legal. Pera aí. Deixa o comprimento aqui. Aham. Se quiser bem comprida, senão vai deixando. Sim, olha, ela tá... Isso é genial, né? Pra quem enrói unha, pra quem tem falta de vitamina e não deixa a unha crescer. É maravilhoso. A minha unha, ela cresce rápido, mas ela é muito quebradíssima. Ah, ela é fraquinha. Qualquer coisinha, respirou muito perto, quebrou. Tá. Então a primeira etapa é você colar. Cola o tipo. Isso. E lixa pra deixar bem niveladinha com a tona natural. Olha lá. Então primeiro tá a mãozinha ali, as unhas curtas. Não vou falar que tava ruída. Ruída, é. Normalmente, né? Aí você já colou. Esse é o primeiro passo. Isso eu colei, cortei e lixei, né? Do comprimento que a cliente quer. Fetiu. Tá bom. Aí a gente passa um primer na... Primer? Ai, que chique. Não, a porta da senha você falando é uma maravilha, né? O quê? Primer. A porta. Deus do céu. Tá bom, passa o primer. Primer, pra não ter perigo de ter fungos, bactérias na tua unha natural, embaixo do gel. Tá. Que é este aqui. Tá um líquido bem normalzinho. Tá, passou em cima. Passou o primer, aí vai pra parte do gel. São duas camadinhas de gel. Cada camada, a mão vai pra cabine de luz UV. Ah, então não é só colar ela. Não, não. Depois que você cola ela, você vai aplicar esse gel. Tá. O pessoal tem curiosidade de ver o gel, né? Aham, vamos ver ele. Ele é um gel de silicone. Olha aqui, ó, gente. Bem grudento. Tá vendo? Peraí que eu... Ó. Ah, tá. É um gelzinho de silicone. Passa uma camada com o meu pincelzinho, que eu não trouxe. Não tem problema, tá. E vai três minutinhos na cabine UV. Tá. Isso aqui você vai ligar, ele fica ligado na tomada e você coloca como se fosse um secador. É, ele seca o gel. Tá. Né? Aí depois a gente faz a higienização com álcool isopropílico, pra terminar a secagem do gel. E passa mais uma camadinha de gel, pra ficar bem firme. Tá. Depois disso, passa o óleo mineral na cutícula pra hidratar, porque você lixa, você mexe muito com a cutícula, fica, né, arrepiadinha. E termina com o top coat. Aí você pode fazer a decoração que você quiser, passar a cor de esmalte que você quiser, trocar todo dia se quiser. Não tem problema nenhum. Genial isso. E daí pode remover o esmalte com o quê? Com a própria acetona. Ah, ela não desmancha com a acetona? Não, porque ele sai com o removedor próprio, né. Ah, entendi. Você tem que deixar as unhas de molho, né, com o removedor próprio. Então, por exemplo, eu fiz, ela vai durar quanto tempo? Ela vai durar até três meses, se cuidada. Uhum. Né? Então, nesses três meses eu vou fazendo a manutenção normal, assim, de fazer, remover a cutícula, trocar os esmaltes. Sim, normalmente, se quiser, semanalmente, cada 15 dias, da forma que você costuma fazer. Nossa, que legal isso. A única coisa que precisa é fazer a manutenção do gel pelo menos uma vez por mês. Tá. Porque a tua unha natural vai crescendo, o gel vai crescendo e vai fazendo um buraquinho aqui na unha, né. Ah, tá. E ali pode criar fungo, bactéria e acaba danificando a tua unha natural. Entendi. Então, olha lá a cabine. Isso. Ah, que legal. Todo esse sistema é em dolor, né, Bia? Totalmente. Tá, porque às vezes as mulheres ficam com medo de fazer. Não, não, totalmente. O que pode, é... Não, 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 vou mentir, né. A maioria das minhas clientes, elas reclamam na hora que tá o tip cumprido. Ah, tá incomodando, ah, tá... Elas falam que tá doendo, mas eu já fiz em mim várias vezes. É um incômodo porque tá cumprido, você não tá acostumada, normalmente, quando a pessoa arroia unha. Como é só a parte do gel, elas... Nossa, é minha unha, não tô sentindo mais nada. Entendi. A hora que eu terminei, elas ficam... Aham. Ai, mas é maravilhoso. É um sonho, não é? Toda mulher sonha. Olha que lindo que ficou e pronta. Fica perfeito, perfeito. Gente do céu, genial isso. Olha que linda. Não é? Até três meses? Até três meses. Nossa, lá ela tava pronta e ela já está pintada, ó. Isso. Ela fica bem mais firme que uma unha natural. Aham. Os únicos cuidados que tem que ter, eu sempre falo com os meus clientes, é não abrir latinha de refrigerante, não abrir nada que você vá usar a unha e não roer. Tá. Porque senão você vai sair com um pedaço do gel. É, vai comer o gel. Olha, aí tá o antes, como era a unha, e olha o depois. Você pode, minha amiga. Quanto tempo deu pra fazer esse procedimento todo? Eu demoro com a decoração umas duas horas e meia. Tá, tem que tirar duas horas pra você fazer... Isso. Mas no caso da unha de gel, eu fiz e eu usava ela sem esmalte tranquilamente e ninguém diz que é... Parece natural. É, é a tua. Ninguém diz. Muito legal. Eu usei, eu usei a minha, creia, a manicure, né? Não tem tempo de fazer unha. Verdade. Eu fiquei acho que umas três semanas direto. Com ela. Com ela e sem esmalte. Sem pintar. Muito legal isso. Ninguém fala que é alongamento. Olha, você já viu aí que você pode sim deixar suas unhas compridas, não é nem do dia pra noite, é de duas horas de diferença, você já tá com elas no comprimento que você quiser. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre tendência. Já estou com as unhas compridas, no tamanho que eu quero. Agora eu posso escolher a cor que eu quiser. Como é que tá, viu? O que o mercado oferece hoje? Na verdade, a tendência, ela não tem nada de muito novo. Tá continuando. Tá. O que voltou mesmo é o neon. O neon tinha dado uma parada, né? Agora voltou com tudo. As unhas eu brinco assim, mamãe, não me perca na neve, né? É, porque você passa. E daí se você tiver com alongamento, ah, ninguém olha. Mesmo porque é a tendência da coleção também, né? Cores fortes novamente. É, cores bem fortes, é tudo colorido. Porque agora tá chegando primavera, verão, o cinza, o bordô, eles já estão ficando de lado, né? Volta totalmente colorida. E, só que é bem contraditório assim, primavera, verão. É o neon, o bem forte e o candy color. Ah, mas isso é legal porque depende do gosto da mulher, né? Conforme ela. Aí os tonzinhos mais pastéis, mais neutros, pra quem é mais... Mais delitada. Não gosta de usar tanto, né? Usa os tonzinhos pastéis. O que também continua agora são os tons nude. Ai, que bom, todo mundo falava. Continua. Lembra que falavam pra mim, Fabiana, pare de usar essa coordenada. Coordenada. Não é coordenada? Eu particularmente não gosto. É, nenhuma manicure gosta. Não, eu não gosto. Eu gosto que apareça, eu gosto que me notem. Estou com esmalte. Então, os tonzinhos assim, de nude, eles continuam. Também pode usar. É, pra mulher mais básica, mais clássica. Isso. Os nudes, eles vieram meio que pra... No lugar do branco, né? Pra usar. Porque teve uma época que todo mundo usava branco, 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 branco. Tá. E cintilante, Denise, usa ou não? Como é que tá? Não é tendência pra primavera, verão. O que eu costumo falar, Fabiana, é assim, a gente mostra a tendência, a gente ensina o que tá, o que não tá, mas é o teu gosto, né? Claro, é muito pessoal. Não adianta. Você fala, ai, eu vou usar o nude, mas eu não gosto. O que que adianta? Não resolve, né? Então, não resolve. Não é uma coisa que tá. Tá muitos cremosos, né? Pra quem não abre mão do vermelho, tem que ser... Tem que ser, olha, já tô mandando usar. Os vermelhos mais vivos, mais sangue. Olha que lindo esse. Aqueles mais fechados, mais puxando pro bordozinho, eles ficaram pro inverno. Tá. Agora são as cores vivas. É menor até mesmo a coisa. O que tá chegando, deu uma chegadinha de leve, assim, no inverno e pelo jeito no verão vai continuar, são os esmaltes texturizados. Tá. O que que é isso? A minha modelo... Não veio, né? Não, deu o canto, tadinha. Ela foi atender, né? Ela foi atender. Então, eu não vou poder mostrar, mas o que que acontece? Aqui, acho que dá pra ver na embalagem. São texturas. Isso. É textura de concreto, de cimento, de areia. Ele fica em alto relevo, ele fica... Diferente a textura. É, ele dá uma diferença. Fica meio crespo. Isso. Deixa eu pegar teu telefone pra eu passar, que as pessoas vão querer marcar pra fazer unha de gel ou decorada. 3-2-2-9-2-3-5-9, tá? 2-3-5-9. Isso. Tá aqui escrito. Aham. Ah, porque você me olhou com uma carinha aqui. Não, porque eu não sei o telefone do salão, gente. Ó, tá? Ela atende lá no salão da Kelly. 3-2-2-9-2-3-5-9. Você liga lá e fala, eu vim no programa da Fabiana e quero fazer alongamento em gel, assim, tá certo? O que você pode passar agora, já, no seu final de semana com as unhas longas? Você atende sábado, Dê? De segunda a sábado. Ah, então, ó, quem quiser amanhã já preparar as unhas pra ir jantar, pra sair, pro evento. Não é? E dura três meses, minha amiga. Olha que legal. Aí você vai só fazendo a manutenção e pode ir esmaltando do jeito que quiser. É interessante falar, porque o salão lá é um dos poucos que abrem de segunda, né? Ah, é mesmo. Eu adoro fazer a unha na segunda-feira, porque você fica com a semana toda com as unhas feitas, né? Eu gostava de fazer na sexta. Porque daí é sábado e domingo, né? Você chega na segunda, a dona de casa... É, né? Já dá mais certo. Mas pra nós que trabalhamos fora, eu principalmente que mexo com as mãos, fazer a unha na segunda-feira é ideal, né? Na segunda-feira, é. Tem muita gente falando isso. Porque eu já sou o contrário, sou dona de casa no sábado e domingo. É, verdade. Acho que nem é assim. Fábio, você tá passando a conversa, né? Isso não é nada. Olha, eu conversei com essa menina aqui que eu adoro, que é Denise Malakias. Hoje a gente falou um pouquinho sobre unhas de gel, que você pode alongar as suas. Pode ligar no 3229-2359. Marca o horário, fala que assistiu no programa, vai dar um desconto super especial pra vocês. E a hora que você tiver um tempinho, acessa o blog dela. Patricinha Salariada. Posso fazer uma propaganda rápida? Claro, velho. Gente, eu queria falar que lá no salão da Kelly é salão estética. Tem as meninas que são cabeleireiras ótimas, profissionais. Tem eu de manicure, tem mais duas manicures. Tem massoterapeuta, esteticista. As outras duas fazem unha de gel também ou só você? Não, unha de gel só eu. Tá. Mas elas fazem decorações lindas, que foi a Kelly que fez. Ó a decoração, tem mulher que adora, né? Ai, como é que é a decoração? Eu tô vendo que você tá com uma bem diferente das outras. Isso, a decoração é filhão única, que seria só essa aqui, né? Tá. Agora também faz o polegar. Ah, mas você fez um detalhezinho nas outras, ó. Todas elas decoradas com o mesmo desenho não cabem mais, né? Tá, fica chapadão. É, mas a gente tá fazendo bastante assim. E outra coisa que eu queria comentar, assim, tem gente que fala assim, ai, decoração é coisa de pobre. Por quê? Ih, o que eu ouço? Fala do céu! Gente, vamos falar de preconceito, né? Não é. Mentira. Lá no salão, as mulheres são maravilhosas e 90% gostam de mim decorado. Ah, claro. Dá pra abusar a vontade. É um diferencial, né? Ai, chama atenção. Hoje em dia, é que nem eu falei na revista. Hoje em dia, esmalte não é, ai, vou esmaltar a unha. É acessório. Claro, é um complemento, né? É difícil você ver uma mulher sem as unhas esmalteiras. Sem contar que as suas mãos também são o seu cartão de visita, né? Sim. E bem no dia que você não fez a unha, que você tá com o esmalte saindo, aparece. E aí, se você não tá com a unha feita, você não pode pôr um anel bonito.